Chegou o Mitsubishi ASX. O Mitsubishi ASX, uma nova espécie de 4x4, uma espécie urbana. Nossa, Daniel, esse carro ASX é fantástico mesmo. Um carro completo, fácil de dirigir. Eu estou vendo que ele tem todas as informações aqui no painel, super confortável. Esse é um carrão mesmo. Isso, tudo se deve a esse motor 2.0, 16 válvulas, com 160 cavalos, aliado a esse câmbio CVT de 6 marchas, que possibilita toda essa facilidade em dirigir o carro. E então ele é um carro potente. Isso mesmo, Carol. Quem levar esse ASX da Mitsubishi para casa vai estar fazendo uma excelente compra. E você encontra esse carrão na Veracruz Mitsubishi.